Música Boas perguntas, sejam bem-vindos a mais um vlog Hoje quero-vos falar sobre o Steam Deck A nova Steam Machine, a nova máquina da Valve Para videojogos, desta vez a copiar Escandalosamente, obviamente, a Switch Ora bem, já sabemos que a Switch é mais uma consola Com bastante influência no mercado Não é a primeira vez que existem máquinas Os telemóveis já começam a ser os telemóveis de gaming Estamos a falar do telemóvel da Razer, da Asus Enfim, da Lenovo, o Legion Que tem já acessórios parecidos com o Join.com Que se encaixam no telemóvel e transformam a experiência semelhante à Switch A Valve sentiu que havia, obviamente, uma oportunidade de explorar O conceito híbrido da Switch no universo do PC E, portanto, é com grande prazer que alguns rumores que já existiam De que a Valve ia lançar, então, esta máquina Se concretizaram e foi, então, anunciado oficialmente Com todos os detalhes que precisamos para já Penso que a maioria das perguntas também já foram respondidas E é muito excitante ver uma nova máquina no mercado Ao contrário deste Team Machine que logo de início cheirou as torres Cheirou uma certificação para certas máquinas Não era mais do que um golpe comercial Dizer, epá, temos aqui estas máquinas, estes computadores Que o hardware que comprarem Que são máquinas fechadas Máquinas com caixas tipo consola Toda a gente viu que aquilo era banhada logo de início E foi o que aconteceu E acabou por o conceito de morrer, digamos assim Mas o PC Gaming é uma coisa tão genérica e tão abrangente Que termos um híbrido da Switch Não deixa de fazer sentido Obviamente que temos computadores portáteis Temos computadores de vários feitios Várias experiências Obviamente, sei lá, até Raspberry Que é um microcomputador Se pode fazer qualquer coisa que aquilo Mas estamos a falar, obviamente De imaginarmos uma Switch Com uma experiência de jogos de PC AAA Portanto, mais um bocadinho até do que isso Pelos features que vimos já do Steam Deck Que são muito interessantes Mas é bastante excitante ver A oferta que o PC tem Para todos os efeitos isto é um computador A Valve diz que, epá, isto é um computador Que traz como experiência Digamos assim, primária O SteamOS Portanto, uma solução baseada em Linux Não vou entrar em por nós que também não sei Mas é, obviamente O que interessa é que vocês ligam a máquina E aquilo que vos vai aparecer é o Steam Vocês fazem logo em que a vossa conta Vocês têm a vossa livraria E já têm um catálogo de jogos para jogar E isso é que é, digamos assim A magia desta máquina É que vocês, mesmo que falhe É uma máquina que está no mercado Por uma experiência Que quem comprar vai ter A forma de jogar jogos AAA De forma portátil Digamos assim Não quer dizer que já não jogamos Não vamos entrar no campo do Ah, já posso jogar no telemóvel Jogos através de xCloud Através de streaming Através do Google Stadia Eu sei que já podemos ter Esta é mais uma hipótese É terem o vosso computador E estamos a falar de um computador poderoso Eles dizem que correm De raiz Não sei até que ponto É que vamos ter Os gráficos iguais a um computador Topo gama Que não vamos ter, obviamente Até porque Uma das Uma das Características desta máquina É que a resolução não passa dos 720p Mesmo que esteja em Dockstation Com o monitor Esta informação da Dockstation Não tenho a certeza Mas acho que não tem upscaling Se tiverem, corrijam-me Mas Aqui a questão é Vamos ter 60 fps Num ecrã pequenino Uma experiência de 720p Não é 720p Tem ali mais qualquer coisa Tem ali um rácio Um bocadinho diferente Mas percebem Que temos então esse compromisso Significa que vamos ter Coisas como raytracing Efeitos especiais Portanto Jogos de AAA Eles mostraram Vídeos a correr E dizem lá mesmo Que estavam a correr Numa máquina de protótipo Obviamente que A versão comercial Ainda não deve estar pronta Não está pronta Foi utilizada para Efeitos do trailer Jogar em jogos como o Control E acima de tudo Jogar em jogos Que como eles dizem muito bem Jogos de PC Que nem sequer foram feitos Ou desenhados Para jogar em ambiente de consola Estamos a falar obviamente De jogos com rato Estratégia Jogos point and click De aventuras E por isso é que o comando Eu estou a fazer coisas Com as mãos Parece que já me estou a imaginar Com uma na mão Por isso é que tem lá Dois pequenos Dois painéis estátiles Digamos assim Um bocadinho como o comando Como o comando Do Steam Controller Era assim que se chamava Penso que sim Que tinha também Uma superfíciezinha Um sensor Digamos assim O que vocês podiam usar Como se fosse um rato Como se fosse um painel Um trackpad De um portátil Como quiserem chamar E então É isso É a vantagem É vocês compram aquela máquina E seguramente tem Não só Todo o potencial Do Steam Para jogar Os jogos que tem Na conta do Steam Como também os jogos De todas as lojas Eles já disseram Que aquilo não é Uma Isso foi muito inteligente E ainda bem Que a Valve Não teve essa mentalidade Retrógrada Que é vou fechar isto E só quem pessoal Que tem o Steam É que vai poder jogar E o pessoal Que comprar a máquina Aí estavam limitadíssimos E estavam obviamente A fechar portas A muita gente Eles disseram Isto é um computador Vocês fazem o que quiserem Querem instalar o Windows Podem instalar o Windows Querem instalar qualquer sistema operativo Não querem os jogos da Steam Podem ir à Epic Store Para outra loja Qualquer Não disseram nomes Obviamente Mas disseram Podem instalar Qualquer outro sistema operativo E qualquer outra loja De gaming GOG Game Pass Da Xbox No PC E lá está E por causa disso Vocês podem jogar os vossos jogos Também do Game Pass Game Pass Que lembram-se Que tem Uma mensalidade E vocês têm mais um catálogo de jogos Que podem jogar E instalar no PC Mais uma máquina Para correr isso Portanto eu acho que a Microsoft Deve estar a esfargar as mãos Para esta consola Aliás O próprio Team Insomínio da Epic Veio logo fazer um repost Ele quer Que a Epic Store Concorrente direto E ele criou A Epic Store Para fazer frente Ao Steam E tem dado Uma guerra declarada Já desde que abriu Com as suas promoções E com as suas exclusividades E com as suas exclusividades E ele basicamente Retuitou o posto de apresentação A dizer Porreiro Isto dá para instalar Outros sistemas operativos E outras lojas E abrem-se assim Mais possibilidades De chegar a mais pessoas E aprovar isso mesmo Eu já vou falar Mais concretamente Da máquina Mas vamos aqui Falar um bocado De pensamentos É muito excitante Esta máquina Do ponto de vista Dá para fazer Tudo com ela Obviamente Só menos Jogar jogos Playstation e Nintendo Porque obviamente Até podem jogar Com emuladores Se eventualmente conseguirem Mas é a diferença Não vai roubar clientes Neste caso Há Switch Porque só que comprar Switch Não é só A experiência híbrida Jogar portátil Ou jogar em Dog Station Mas também Obviamente jogar O catálogo da Nintendo E isso Não há máquina Que valha Para termos acesso Então aos jogos Da Nintendo Houve uma sondagem Pessoa da PC Gamer Com respostas De 1476 Votos Pessoas A interagir Dizer Quem é que vai comprar Se estiverem a planear Comprar o Steam Deck Já eras um utilizador De Steam 67% A maioria Obviamente Disse que sim Que já tinha Steam Noutras plataformas Noutro PC E depois temos Uma resposta Muito curiosa 33% Disseram Que nunca tinham Usado o Steam Anteriormente Ou seja Estamos a falar De pessoas Ponderam Comprar esta máquina Que nunca tiveram Acesso Logo aqui Para esta estatística Muito rapidamente Podemos observar Que a máquina Já está a largar O mercado Já está a ir buscar Pessoal Que nem sequer Jogava o Steam E vai Para o Steam Portanto A Valve Vai ficar contente Se conseguir trazer Ainda mais pessoas Por causa desta máquina Para o seu ecossistema Mas estamos aqui A falar obviamente De alargar As possibilidades O que é muito interessante Não é uma máquina Destinada Só A utilizadores Do Steam Outra coisa interessante É que A máquina vai ser em dezembro Já agora O computador tem 3 versões Já vou aos pormenores Mas achei muito curioso O sistema Antiscal Para que eles lançaram Vamos ver se funciona ou não Eles para evitar Os bots Só dá para fazer Pré-reserva Utilizadores Elegíveis Que tiverem Uma conta criada Em antes de junho Reparem Um mês antes Da consola Ter sido sequer Anunciada Portanto Se forem a correr Agora registarem-se no Steam Para tentar Fazer a pré-encomenda Da consola Ou computador Como quiserem chamar Não vão conseguir Portanto logo aí Scalpers Que programam Um bot Para o efeito Esqueçam E além disso Mesmo que essas contas Sejam criadas Antes de junho Têm que ter compras Pelo menos uma compra Feita na loja Steam Portanto A probabilidade De maior parte Das pessoas Estarem elegíveis Obviamente Para fazer a pré-encomenda Mas é um bom sistema Para evitar então Que chegue-se A altura de lançamento E aconteça Com a Playstation 5 E Xbox Series X Que continua esgotada Não por essas razões Mas muitas das consolas Foram parar então Às mãos dos scalpers Que se fartaram De ganhar dinheiro Vendendo-a Bastante mais cara Por falar nisso Não sei qual é O plano da Steam Ou da Valve Para o lançamento Desta consola Considerando que estamos A viver Uma crise Dos microprocessadores Dos componentes Dos semicondutores Enfim Não sei Se em dezembro As coisas já estão Mais ou menos encaminhadas Acredito que já comece Previas-se que em 2022 As coisas comecem Portanto Uma consola que chegue Em dezembro Poderá não satisfazer Obviamente Todas as encomendas Mas Se a recepção inicial For boa Obviamente Vão haver Mais máquinas Ao longo do tempo E quando a situação Se regularizar Pelo menos Ficamos com uma máquina Nada impede Obviamente Dessa consola Ou deste computador Ser melhorado Com o tempo Então Aparentemente Isto é um tablet Igual à Switch Com a diferença Que não podem tirar Os Joy-Cons É algo fixo Como se fosse Uma Wii U Digamos assim Com um ecrã Também de 7 polegadas Igual à nova OLED Muito interessante Que parece que A Valve esperou O momento Da Nintendo De anunciar o OLED Que foi Uma espécie de flop Em termos Daquilo que se esperaria Da versão Pro Já aqui falámos Da versão Pro Da consola A 4K Esta máquina Não é 4K Mas obviamente É muito mais poderosa Vocês vão poder Como eu disse Jogar os jogos De AAA Pelo menos É essa a promessa Não sei se bem ou mal Isso obviamente Que há sempre Uma grande diferença Entre aquilo que é Anunciado Entre aquilo que é Expectável E depois aquilo que é Efetivamente A experiência E obviamente Que a curiosidade Prende-se em Será que vamos mesmo Jogar A partir de assim A resolução é menor Não há um esforço De fazer o 4K Ou mesmo o 1080p A correr a 60fps Um ecrã de 7 polegadas Eu acredito que se consiga Já agora A console Eu tenho aqui Algumas dados Registados Vai ser então Em 3 versões Sendo a versão mais barata 419 É mais caro Que a OLED Que custa 350€ Vai custar Mais 70€ Pelo menos A versão mais barata De 64GB Igual a OLED Mas é um cartão É um sistema De armazenamento É MMC Portanto Não é tão rápido Como as versões seguintes Que já são as NVMe SSD Das duas versões Superiores Mas atenção Lembrem-se Isto é um computador Que vocês estão a comprar Antes de avançar Se vocês quiserem Vai haver uma Dockstation opcional Que vocês podem comprar Ou não Ou podem usar um hub USB-C Alimentado Para poderem ligar Mais periféricos Teclados Rados Controladores O que quiserem Porque vão poder ligar A um monitor E transformar Esta consola De computador Num computador Podem instalar o Windows O Office Podem trabalhar Portanto podem ter Como desculpa Preciso de um computador Vou comprar este É mais barato Que qualquer computador Que vocês possam vir a comprar Independentemente Da arquitetura De processadores E de GPUs Obviamente não vão ter Aqui uma RTX Esta máquina Foi feita com uma parceria Com a AMD E vamos ter então O ecossistema Da AMD Já lá vou Primeira versão então 419 A mais básica Temos uma segunda versão As máquinas São todas iguais Em termos de hardware O que muda É alguns extrazinhos Mas sobretudo As memórias 256 256 256 para a versão média Com a oferta De um pack Qualquer do Steam Não sei se é um pack De jogos Ou o que é que é E depois temos a versão Mais cara 679 Mas estamos a pagar Obviamente 512 Gigabytes De armazenamento interno Nos mesmos NVMe SSD Tem também Um teclado virtual Automático Exclusivo E tem um ecrã Anti-reflexo Aqui não tenho bem a certeza Como é que funciona Se é um ecrã Totalmente diferente Se tem uma película Se tem uma camada O que é que é E tem também Uma bolsa especial Personalizada Estamos a falar De 3 versões Arquiteturas iguais Em termos de processamento Tudo igual Obviamente Que Vocês compram Uma versão 64 GB Se vocês se instalarem Um jogo de PC AAA Destes mais poderosos Ainda há dias Acho que instalei O F1 E acho que me pediu 50 GB Portanto vocês Instalam um jogo E acabou Depende também Dos jogos que instalar Se querem a consola Para jogar jogos indie Perfeito Vão poder instalar Vários Normalmente as instalações São mais pequenas Podem jogar jogos Retro gaming Podem jogar com emuladores Podem fazer o que quiserem Com a máquina Lá está E podem dar o uso Que quiserem Portanto é bastante Excitante Esta máquina Em termos físicos Temos os analógicos Temos dois gatilhos Obviamente colocados De uma forma Mais especial Temos atrás Quatro Como é que se chama Bumpers Não sei como é que se diz Como o Xbox Elite Traz aqueles botões Pro Podemos também Configurar Assim de cabeça É isto Basicamente A configuração Muito parecida Pois que a Switch Mesmo o alinhamento Dos quatro botões A, B E, S, X É bastante semelhante Mais coisas Que eu vos posso dizer Sobre a consola Eles no site oficial Têm lá Uma espécie de raio X Ou analógico Quer dizer Este analógico Foi concebido Para jogar Muitas horas Seguidas De versões De jogo Obviamente Que está a pescar O olho Ao problema Do drift Dos analógicos Dos joycons E portanto Vamos ver Qual é que é Obviamente Se espera Que eles façam Uma arquitetura melhor Para evitar Esse problema Temos então Mais coisas Aquilo que eu disse Sobre a dockstation Vai ter Ligação Obviamente HDMI Para ligarem A televisão Vai ter cabo Ethernet Para ligarem Por cabo A internet Ligações Bluetooth Enfim Podem fazer o que quiserem Mais uma vez Como a Valve diz Isto é um PC Disfarçado Falta-me falar Então da arquitetura Estamos a falar De um Apple Da AMD Com um processador Zen 2 De 8 núcleos 8 GPUs RDNA Eu tenho um problema De dizer siglas 2 Tem 1,8 Teraflops Obviamente Se compararmos Com o Playstation 5 E com o Xbox Eles têm muito mais Teraflops Em termos de GPU Obviamente E tenho Mais pedalada Gráfica Mas atenção Estamos a falar De máquinas diferentes Não se ponham A fazer comparações Diretas Podem sim Fazer uma comparação Com a Switch E esta máquina É muito mais poderosa Que uma Switch Aí depois Obviamente O catálogo De jogos Vai falar Mais alto Mas não deixa De ser então Muito interessante Ver como Eles vão Tendo uma portátil Efeitos de ray tracing E isso Eu estou bastante curioso Para ver a performance Dos jogos Eles no trailer Têm feito alguns teasings Mas queria-vos dizer Aqui mais qualquer coisa E não acho Que não há mais nada Para dizer Já acabei por condensar A informação toda Quero que vos diga Que se me perguntarem Rui Vais comprar É pá Não sei Máquina cara Comprar só para experimentar Provavelmente não Mas vou estar atento Às informações Se for uma máquina Que me interessar Mesmo Para o meu dia-a-dia Como criador de conteúdo Vou ver Certamente estou muito curioso Se eu vou comprar não Não sei Mas vou estar muito atento Mas lá está Não deixa de ser Dar mérito à Valve De estar sempre atenta E de tentar Já que eles não fazem jogos Half-Life 3 Ao menos que tentem De vez em quando Agitar as águas Esta não é a única proposta Eu sei que por exemplo A Qualcomm está A fazer uma solução Semelhante À Switch Está também A querer que os telemóveis Que têm Boas capacidades técnicas Têm uns processadores E memórias muito boas Também poderiam Dar aquele salto Do joguinho de telemóvel Para algo mais Com mais qualidade Como o PC Digamos assim Consolas E eles querem agitar Até porque A indústria dos videojogos 50% Ou até mais Do 50% De faturação É dos telemóveis O que é ridículo Portanto está na hora O PC Continua Para quem dizia Que o PC está morto Já há mais de 15 anos Que se diz isso Há 20 anos Que o PC estava morto Onde é que já vai Essa expressão Que já ninguém Já ninguém utiliza Porque é ridículo Utilizar O PC está mais vivo Que nunca E eu acho Que é a máquina Que está Que se tem Transformado cada vez mais E isto é mais Um desses momentos É uma cópia direta Da Nintendo É Mas a indústria É mesmo assim Há alguém que lança algo Cheatante no mercado E os outros vão atrás Copiar Tentar fazer melhor Ou não E portanto Não é o único computador Também sei que a Lenovo Também tem um protótipo Semelhante a Switch Portanto Esta é apenas uma máquina De jogos PC Concentrado Em consola híbrida E é isso É que é interessante Ver Usarmos os nossos jogos No bolso Para qualquer lado Quando quisermos Produtividade Temos produtividade Sendo um PC Podem ver Filmes Netflix Podem navegar Na internet Portanto Estão a ver as possibilidades Só não sabemos É se esta máquina Terá A possibilidade De ligar-nos Por cartão Portanto ter LTE Não tenho certeza Eu acho que não foi Anunciado isso Mas seria obviamente Interessante Temos então A ligação à internet Sentámos dependentes De andar à procura De uma rede Wi-Fi Ou emparelhar Com o telemóvel Poderá ser uma possibilidade Mas portanto Seria interessante Ter uma versão Pelo menos LTE Porque Dá jeito De vez em quando Jogar na rua Jogos online Por falar em jogos online Há um problema De incompatibilidade Neste momento Detectada com jogos De multiplayer Apex Legends Fortnite Por causa do Anti-cheat Não ser compatível Com a solução Linux Barra SteamOS Há ali um conflito Qualquer Que detete Como cheat E então Eles estão a solucionar Isso até o lançamento Permeter obviamente Falar com as editoras Afetadas Para que tudo Se solucione E portanto Tudo se resolva Enfim Steam Deck É muito excitante Prometo Continuar a falar Sobre o Steam Deck Neste próximo tempo No podcast E portanto Estejam atentos A isso Espero que tenham gostado Das informações O que é que vocês acham Eu sei que o pessoal vai dizer É pá Não vou dar 500€ Por uma máquina Que é uma cópia Descarada de Switch Por isso compro uma Switch Sim Mas olhem também O outro lado Também estão a pagar Os tais 500€ Por um computador Que pode ser transformado Em uma consola Vejam sempre isto Do outro lado Do outro lado Da Prisma E tentem-se colocar Nos vários pontos A quem se destina Este tipo de consola Eu próprio disse Estou excitado com ela Não sei se eu vou comprar Mas não deixa de ser excitante Termos uma máquina destas No mercado Certo? Da mesma forma Que termos uma Switch Para o 4K No mercado Era mais uma A trazer jogos De melhor qualidade Para a Switch Enfim Mas digam nos comentários O que é que vocês acharam Se vai ser flop ou não Se são interessados Em comprar Se vão fazer a pré-encomenda Ou se já fizeram Porque já está aberta Às empresas de encomendas Não se esqueçam Que o like É sempre muito importante Para vos continuar A trazer estes conteúdos Para o canal Obrigado por assistirem E vemos no próximo vídeo Não se esqueçam Temos na terça-feira Podcast Split Chicken A quarta temporada Já começou E também Posso-vos dizer Que O próximo programa Retro Gamers Está a ser feito Portanto Estejam atentos Malta aos podcasts Aqui ao canal Aqui à nossa rede De conteúdos Split Chicken Network Como a gente já lhe chama Obviamente Podem passar No website No Robert Chicken Do meu amigo Ricardo Também está lá Há muito conteúdo Sobretudo indie Portanto é isso Obrigado por assistirem E vemos no próximo vídeo Um grande abraço Tchau Tchau Amém.